Trouxe biquíni? Não. Eu tô de sunga branca, sem fogo. Adorei. Curitiba é a capital do Paraná e tem uma forte influência da imigração polonesa, ucraniana, italiana e alemã. É a primeira vez que eu venho pra cá, então quem vai me mostrar tudo por aqui é o Rui. Esse rapazinho aqui, ó. Se liga, nossa serrinha tem muita coisa legal. Vamos? Tá vendo meu lado. Ah, é tipo o dinâmico. Tá indo pra Curitiba ou você é de Curitiba e não sabe pra onde ir, qual rolê que você vai dar? Então vem com a gente que hoje é dia de saber tudo da nossa terrinha beber. Música 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 Curitiba saiu do circuito, ficou uns dois anos sem show grande aqui, galera com pistola, falava, ah, pneu do show. E aí... Xingaram muito no Twitter? Xingaram muito, bizarramente. Aí agora reabriu e se Curitiba voltou pro circuito. Se você é de Curitiba e você concorda com isso, se você xingou muito no Twitter, deixa aqui nos comentários. Qual foi teu hashtag? Isso. Quem esteve aqui? Green Day, John Mayer, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Tribalistas, Noel Gallagher, Foster the People, teve Guns e teve Ed Sheeran. Ou o Ruivinho Irlandês. Música Então, quando você vier pra Curitiba ou se você for de Curitiba, fica de olho na programação porque se tiver algum evento legal, vale a pena, é bem massa aqui. Quando tiver um show me chama? Me chama? Me chama, me chama. Me chama, me chama. Me chama, me chama. Música Nossa, Rui, que bonito o teu óculos, deixa eu ver mais de perto? Não chega até perto que eu fui com a foto. Milpes vencerão, dois óculos sim. Música Tá extremamente agradável. Música O Jardim Botânico foi inaugurado dia 5 de outubro de 91, quase que nasceu junto comigo, ele é um pouquinho mais velho. É um parque muito conhecido aqui, Norrela já grava aqui, tudo que você pensa em Curitiba é o Jardim Botânico. Ele tem quase 300 mil metros quadrados, sendo 40% deles Mata Atlântica nativa, então é bem preservado, você pode caminhar dentro, é bem legal. Essa estupa de vidro que a gente tá passando um calorzinho mais ou menos aqui, ela foi inspirada no... Ah, é no jardim lá de Londres, é uma estufa que tem em Londres lá. Tem centenas de espécies aqui de vegetação da Mata Atlântica e tal, tudo é preservado e climatizado. Lá fora dá pra gente fazer piquenique, tem um velódromo pra andar de bicicleta. E é um dos cartões postais da cidade, né? É um dos cartões postais da cidade, então vem aqui, compra cartão postal, deixa dinheiro na terrinha, manda pro pai e pra mamãe. Tira a foto, posta no Instagram. Tira a foto, posta no Insta e pra carinha. Deu, né? Deu, né? Tô esperando você fazer a foto. Foi. Próxima parada, Mercado Municipal de Curitiba. Completou 60 anos e aqui é o lugar pra você o quê? Fazer compras e encontrar frutas, legumes, queijos, carnes, vinhos, verduras e principalmente ingredientes regionais. Você vai encontrar pinhão, bala de banana, farinha de mandioca, carinha e sangue do menal. E depois de você fazer suas compras, dar o rolê, você vai fazer o quê? Ir lá pra andar de cima e provar lanchos. Bora! Vão comer, vão comer feijão. Vão comer, vão comer farinha. Se tiver, se não tiver, então... Vão comer, vão comer paisão. Vão comer, vão comer tempura. Se tiver, se não tiver, então... Já que você tá no mercadão, parada obrigatória. Colou um pastel aqui com a Janete. Né, Janete? Janete. Apareceu até a Ana Maria Braga a mulher. Ah, chique, hein? Vamos ver que sabor que ela vai me indicar. Ó, linguiça blumenau, pra quem não conhece, é uma linguiça típica aqui do Sul. Ela é bem molenguinha, tá? Não é tipo calabresa, nada. Vamos comer, vamos comer. Oh, oh, oh. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Nossa, é muito bom. Parada. Vai você o quê? Comer um negocinho, tomar um drink, entendeu? Aqui a gente vai no Baibaran, que é um boteco true, raiz de Curitiba. Já ganhou vários prêmios de melhor boteco, etc, e tal. E eu vou experimentar a tal da carne de onça, que é curitibana. Eu não conheço, nem sei o que é. O Rui falou que só vai me falar depois do que que é. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. 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 A CIDADE NO BRASIL Um lugar bem massa é a Torre Panorâmica. Você paga R$3,00, sobe, daí você vê Curitiba inteira de cima, então você consegue ter uma visão bem massa, assim. Se você é de Curitiba e nunca veio, vem, é ruim, nunca tinha vindo. Ele ficou o quê? Em choque. O Paranaseiro! Sai, Kombi! A parada obrigatória no sul do país é comer um bom churrasco. E aqui em Curitiba, mais precisamente, um costelão. Tem um monte de costelão 24 horas, então a gente escolheu um pra agora apreciar uma caiminha verdadeiramente sulista. É impedido. O que pode ser a maionese? Salada. Quer salada? Não? Não, só polenta e maionese. Aí vem a farofinha, né? Vem. A cebolinha vem pra? A cebolinha roxa é bom pra ficar com barfinho. O costelão é bom pra hora do almoço, pra dar aquela dormida, mas a galera come também na saída das baladas, tá? Por isso que é 24 horas. Bora, né? Olha que coisa mais linda! Acho que eu não sei como é costelão, né? É, a cebolinha é da hora. O leite. Eu amo o leite. Eu amo o leite. Curitiba existe um lema, o verso da cidade. Curitiba não tem mar, mas tem bar. Curitiba não tem mar, mas tem bar. Mais uma dica de rolezinho para dar aqui em Curitiba. É na última esquina da Prudente de Moraes. Aqui tem vários cafés, barzinhos, coisinhas. E a gente vai no Janela, tomar um brinco. A rua inteira começou a sumir mais para a gente tentar transformar a rua num centro mesmo. Algumas, fazendo mais festas. É solo, né? Exatamente. Toda rua, ela conseguiu, em cada ponto dela, ter alguma parte de gastronomia. O que a gente acha mais legal que os comerciantes é que tem a partir do design, arquitetura. Então é um polo criativo, que é a rua mais com a cidade. Se fosse você, eu começava lá no Janela agora, pelo Luça Louca. Que é o nosso drink mais high aqui. Com o leite de gengibre artesanal, produzido aqui no Janela. Então vamos pra lá com o Felipe. Hoje é dia de museu, bebê. Hoje é dia de museu, bebê. O Museu Oscar Niemeyer foi projetado pelo Oscar Niemeyer, por incrível que pareça, em 67. Ele era para ser um instituto da educação no Paraná. Até 2002 ele foi usado como órgãos públicos aqui no Paraná. E aí ele foi reprojetado pelo Niemeyer em 2002. E ele foi reaberto então em 2003 com esse olho incrível. E cara, é lindo como qualquer coisa do Paraná. Atrás do museu tem o Parcão. Tá? Par-cão. Você pode trazer o seu cachorro. E aí aqui na frente tem vários barzinhos. A galera senta para tomar uma e ficar vendo o pôr do sol que eles põem atrás do museu. Você vier à tarde e curtir o parque, fazer um piquenique, curtir o seu cachorro, tomar uma aguinha, cervejinha. E aí vem aproveitar o dia. É um rolê bem curitipano. Então vamos lá para esse rolê. O que é esse bairro aqui? Chama Santa Felicidade ou Holy Happiness. Entendi. É um bairro italiano. Essa rua aqui tem vários restaurantes. Aqui tem um produtor de vinho. E agora a gente vai conhecer o restaurante que é o maior restaurante da América. Em Curitiba. Ó, isso é legal. Filma ali, pô. Esse aqui atrás de mim é o velho Madaloso, o primeiro restaurante da família. E aí eles cresceram tanto e aí nós vamos conhecer o novo Madaloso. Nós vamos também agora conhecer o Beto Madaloso, o filho do homem, o dono do negócio todo. Ele vai contar um pouco pra gente da história da família do restaurante. Bora lá. O Madaloso começou no velho Madaloso em 1963. Meu pai e meus tios eram de Caxias com meus avós. Então começaram a fazer a comida que certifique-se fazia em casa. E aí nós vamos aproveitar, né? Fala aí qual que é a especialidade da casa. Hum, vamos. Franguinho, né? Esse aqui é o mais popular do restaurante. A zile, frango e a palentinha frita. É dos dois. Tem que ser com a mão, hein? Sempre escura. É uma prêmia. É uma prêmia. Torce os dois, né? Torce ozinho. Ó. Não. Aí come inteira. Técnicas. Faz só quantos anos que você come isso aí? Quarenta. Não cansa. Tom. Como fazer a manteiga? Hora de beber, hein? O agito é o seguinte, aqui essa rua se chama Itupava, antigamente ela era muito conhecida pelos barzinhos, só que daí com esse novo negócio de polo gastronômico que tem em Curitiba, eles criaram esse daqui que é conhecido como Hike, é na Itupava com a linha do trem, e aí tem várias opções para você comer, para você beber, tem lugar de cerveja, de drink, de vinho, e aí tem comida tailandesa, hambúrguer, tem várias opções, e a galera fica ali na pracinha, às vezes tem uma banda que fica tocando e tal, aqui é mais comum a galera fazer um esquenta para ir para outro lugar, curtir fim de tarde, happy hour, e é o que nós vamos aproveitar agora, porque eu tô... A-do-re-i! Quando abriu esse negócio para bombar, passava o trem e tinha shot para todo mundo. Pra mim não tem rolê sem comida né, então a gente pegou um Coke aqui, tem várias outras opções, mas eu acho que o Coke tá bom, o dia tá quente, tá calor, e é isso. Agora é hora de conhecer Morretz, que é uma cidade histórica, que fica uma hora e meia de Curitiba. A gente chegou aqui no restaurante, é o Villa Morretz, tá, é um restaurante que ele beira o rio, e a gente vai experimentar o barreado. Eu vou deixar o Nathanel, que é o cara que vai servir a gente contar a história do barreado, mas eu já estou bebendo aqui o meu caldinho de barreado. E agora pode vir, pode vir o resto que eu tô cheio de fogo. Na nossa casa nós temos os dois tipos de barreado. Esse barreado que é o tradicional, somente a carne e o caulo, e esse que é o pirom do barreado. Para fazer o pirom do barreado, colocamos em média duas colheres de farinha de manjoca, e uma funcha de carne calda do barreado. É feito com musculo, paleta e assento, e colocamos bacon, toicinho, sal a gosto, louro, pimenta do reino, alho e pão. Antigamente se selava com folha de bananeira e barro, e era feito com panela de barro, por isso que se chama barreado. É o prato mais típico do Paraná, né? Isso, é o prato mais típico. Aqui na nossa casa nós fazemos o teste do barreado. O barreado ideal é aquele que não cai na cabeça. Momentos de tensão. Cada 10, 9 caem. Vamos virar então? Tá. Dá um pouquinho mole, mas não vai dar. Ah, eu acho que dá. Eu confio em você. Um, dois, três, e... Olá! Deu boa. Graças a Deus. Coloca mais um pouco de carne calda e a gente pode... Vamos virar novamente, pode ser? Pode ser? Vamos virar mole assim, pode? Não! Bem aqui, na nossa região, o tradicional é comer com a banana, e uma pimentinha. Eu começo? Vai! É bom? É boda! Esse é o ralo, que é só o caldo mesmo. E esse aqui ele já é batido com farinha. A diferença dos dois é que já é batido com a farinha, a farinha cozinha. O gosto é bem diferente, né? Essa farinha é muito típica. A gente viu ela lá no Mercadão Municipal. Não é a farinha normal que a gente conhece, ela é bem mais fina. Ah, vou ter que... Agora... Vou ter que provar todos, né? Vamos... Come, come banana! Beleza, pode parar de comer, pode conversar aqui também um pouco. Olha, pra um vídeo de 10 lugares, acho que a gente mostrou uns 12 mais ou menos, entendeu? Tem... Tem bônus, sabe? Bônus, bônus, bônus! É que a gente entrega mais do que promete, entendeu? É, morrer e dizer bônus, porque não fica exatamente em Curitiba, entendeu? Deixa lá, vamos deixar de bônus pro pessoal lá de casa? Deixa nos comentários o que vocês mais gostaram e é isso. Gostaram mais de mim, né? Não, vocês gostaram mais de mim. De mim. De mim. Tá. Pode ir lá. Blanda ou Rui? Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Quer uma informação? Quero. Hoje está 33 graus. Caraca, bicho. É, meu queridão. Escolhi o dia certinho. E diz que aqui tem neva. Faz muito frio no frio? Porra. É, estou perguntando, nunca vim pra cá. Nossa, faz. É um frio dilacerante. Eu gosto de frio. É mesmo? É. Que legal. Vou voltar no frio. Show!